Olá, meu nome é Breno Ditura, especialista de segurança alimentar na CFS. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês os princípios de design higiênico para a infraestrutura. Esta sessão vai falar de três aspectos principais. Os princípios do design higiênico para a infraestrutura de plantas alimentícias, a aplicação dos princípios do design higiênico em processos de tomada de decisão e como manter as boas condições da infraestrutura. Primeiramente, a razão para darmos ênfase no design higiênico da infraestrutura da planta é que esse design pode criar um ambiente controlável e uma defesa efetiva para plantas alimentícias. Isso inclui três linhas de defesa. A primeira linha serve para controlar a passagem de riscos de fora da planta para dentro. A segunda linha é para controlar a passagem de uma área para a outra, como por exemplo, a contaminação cruzada entre a área de alimentos cruz e a área de embalagem. A terceira linha serve para controlar os riscos em uma mesma área de produção, como por exemplo, uma superfície sem contato direto com o produto e uma superfície com contato direto. Portanto, para manter a integridade de toda a planta, é necessário estabelecer as zonas higiênicas baseado no risco de criar ambientes controláveis. Então, como a planta executa o design higiênico de sua estrutura? Primeiramente, levando em consideração ambos aspectos como segurança alimentícia e eficiência de operação. Nós iremos seguir o conceito mínimo de design higiênico e eficiente e determinar o nível de alteração baseado no risco e tipo de produto. Então, definimos um time multidisciplinar e selecionamos especialistas para todos os aspectos envolvidos. O time pode utilizar o método de avaliação de riscos HA-CCP e relacionar os princípios do design higiênico da infraestrutura com essa avaliação. O slide mostra quem deve estar nesse time multidisciplinar e ainda lista mais recursos possíveis e opções de orientação. Agora, eu gostaria de tomar os princípios de design higiênico para a infraestrutura criado pela GMA, como um exemplo para mostrar como utilizá-los. Os conceitos de design higiênico da GMA incluem 10 itens principais, como zonas higiênicas, drenagem de água na planta, padrão de fluxo e controle de ar, requisitos do meio ambiente no local de trabalho, requerimentos da construção da infraestrutura, design interno da planta, requisitos de design para utilidades e os requisitos de design para o sistema de higienização. Cada princípio pode ser dividido em vários requerimentos específicos. Aqui vamos utilizar o primeiro princípio como exemplo, zonas higiênicas. A lista contém seis requisitos específicos. Quando utilizamos este princípio, a planta pode revisar um por um de acordo com a lista. Os princípios de design higiênico para a infraestrutura recomendados pela GMA são adequados para produtores que utilizam baixa umidade em seus produtos, como por exemplo a área de panificação. Além disso, a AMI também possui princípios de design higiênico para a indústria de carne. Os princípios para ambos segmentos estão disponíveis no site da CFS. Portanto, quando a planta precisa fazer a escolha de material para um projeto, há muitos aspectos para se considerar. Segue uma lista de considerações necessárias que podem te ajudar a guiar no processo de seleção. Durabilidade do material, custo, métodos de instalação, custos de instalação, tempo necessário para a instalação, impacto no cronograma de produção, facilidade de limpeza do material, métodos de higienização e custos futuros de higienização. Quando falamos de infraestrutura, a planta logo irá discutir a respeito da seleção de material e o design de paredes, tetos e pisos. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de vários materiais um por um. A superfície de paredes de concreto não seladas é áspera, facilmente absorve água e acumula sujeira. Portanto, tornando-se um potencial ponto de acúmulo de micro-organismos e insetos. Então, geralmente, não são utilizadas para as áreas higiênicas, mas apenas em corredores e pontos de passagem. Se for adicionado um revestimento à superfície de concreto, esta se torna lisa e fácil de limpar, se tornando possível aplicar em áreas higiênicas. Do ponto de vista funcional, paredes de concreto com revestimento não são materiais isolantes, portanto, só podem ser utilizadas quando não for requerido isolamento. Os painéis Extrutec são exemplos de materiais leves e fáceis de instalar. O custo do material é relativamente baixo. Entretanto, esse tipo de estrutura tem baixa resistência, risco de danos com empilhadeiras e não pode sofrer furos ou rasgos. Consequentemente, isso pode ser usado em áreas produtivas de fábricas alimentícias, onde for necessário um corredor de separação entre as áreas e as paredes forem laváveis. Placas de plásticos reforçados com fibra são outros métodos de criar um ambiente higienizável. Como elas não têm propriedades de isolamento, as paredes de concreto são responsáveis por esse isolamento. Azulejos são fáceis de limpar e podem ser substituídos peça por peça se danificados. Entretanto, azulejos não possuem boas propriedades de isolamento. Isso requer o uso de rejuntes durante a instalação, ocasionando um longo tempo de trabalho. O rejunte necessita de manutenção regularmente, aumentando os custos. A superfície dos painéis metálicos de isolamento são lisas, fáceis de limpar e têm boa propriedade de isolamento. Porém, devido à estrutura sanduíche, facilmente são danificados por pancadas e por isso não podem ser furados ou quebrados. As juntas das placas precisam ser seladas durante a instalação. No geral, todos os tipos de materiais têm suas vantagens e desvantagens. Por isso, precisamos sempre fazer a escolha baseada no cenário específico da aplicação. Aqui estão mais alguns aspectos que gostaríamos de destacar em relação ao design das paredes, pisos e tetos. Superfícies das paredes e pisos devem drenar água livremente, sem buracos, saliências e cantos. Deve existir espaço livre para a inspeção e limpeza de elementos aéreos. Devemos prevenir furos em paredes e painéis no teto para evitar a criação de alojamentos para sujeiras e pragas. Quando selecionamos o material do piso, fatores como resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência ao calor, tempo de construção e custo do material devem ser levados em conta. O material mais apropriado deve ser selecionado de acordo com a aplicação do local. Além disso, recomenda-se que a planta entre em contato com especialistas na fabricação de pisos especiais para recomendar materiais e soluções apropriadas. A tabela mostra informações para a seleção correta do material do piso e você pode estudá-la mais a fundo quando for selecionar o material. O piso deve ser fácil de higienizar, impermeável e resistente ao desgaste. Durante a instalação do piso, é necessário estar atento ao teor de umidade do cimento. Se a umidade estiver muito alta, correrá deformação na fundação do piso e a integridade do revestimento do piso será afetada. O piso deverá ter a inclinação correta, geralmente 1 grau, o que significa uma diferença de 1 cm por cada 1 m de piso para que a água possa escoar e ser drenada corretamente. Quando falamos do sistema de drenagem, além do caimento correto do piso, deverá ter uma quantidade suficiente de ralos em conformidade com os requerimentos do design sanitário. Você poderá ver dois tipos de ralo à sua esquerda, um ralo comum circular e o outro ralo linear. De acordo com a solicitação de cada planta, você poderá escolher um dos dois tipos. O design higiênico para a drenagem do piso inclui a utilização de material não corrosivo e com superfície lisa e fácil de limpar. Cestas com filtros devem ser instaladas para evitar a entrada de material que possam bloquear o sistema de esgoto. Um sistema de drenagem eficiente é projetado com um bom sistema de vedação e com um design da tubulação em P para evitar retorno de substâncias. Para conseguir uma boa drenagem Uma quantidade suficiente de ralos deve ser providenciada. O piso deve ter o caimento correto em direção ao ralo, com no mínimo 1 grau. As bases do ralo devem estar devidamente apoiadas para garantir o assentamento. No mais, as tubulações de drenagem não devem estar instaladas ou passar por áreas de produção de alimentos. É recomendado ter diferentes sistemas de ralos para diferentes zonas de higiene. Através dos exemplos, é necessário entender como utilizar os princípios do design higiênico para tomar decisões e escolhas de acordo com cada aplicação. O investimento em infraestrutura para a fábrica de alimento demanda bastante capital. A manutenção dessa estrutura irá determinar a taxa de retorno do seu investimento. O risco da segurança alimentar também poderá ser reduzido com uma boa manutenção. A planta deverá estabelecer um time multidisciplinar para gerenciar o assunto, com a participação dos gerentes de cada área envolvida. Então, o time poderá encontrar oportunidades através de inspeções diárias e auditorias, determinar um orçamento dedicado para a manutenção da infraestrutura e otimizar o PCM, melhorando assim a eficiência de operação da planta. Vamos resumir. Primeiro, a fábrica precisa organizar um time multidisciplinar para coordenar o design higiênico das estruturas. Então, de acordo com o risco de cada produto e selecionando corretamente os princípios do design higiênico para a infraestrutura, o time pode fazer as escolhas corretas para cada aplicação. O capital de investimento para a infraestrutura é alto, portanto, a manutenção diária deve ser crítica para garantir o retorno do investimento e reduzir o risco da segurança alimentícia na planta. Obrigado por assistir. Para maiores informações, por favor nos contacte por e-mail. Obrigado. 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 Obrigado.